Então, agora chegou a hora, eu gostaria do respeito da bancada democrática, porque é um programa mineiro, né? E adora provocar, cutucar os caras de outros estados, principalmente aqueles, né, Torejinho? E ontem, ontem foi uma ordem de vida que fez com que aqueles que atrapalharam a América, ou diretamente, ou indiretamente, fossem todos pro buraco. Só o Joinville, porque... O Joinville não, o Vasco e o Havaí fizeram um jogo de culpade, que o Vasco deixou o Havaí ganhar, então a América subia. Então foram os três juntos pro buraco. Caiu todo mundo, vamos ver o gol, os gols, a rede sacudiu, o drama dos rebaixados. Joinville em casa, pede 2x0 para o Grêmio. É, o Joinville já não tinha mais nada. É time segunda mesmo, né? Olha só, olha só. Olha só. O Agenor foi um dos grandes goleiros desse campeonato, coitado, mas na régua final agora... Aí não teve culpa, né? A bola parou. Dribado pela poça. Agora, Corinthians levando esse gol aí do Claudinei e do Havaí. Aí o Havaí tava dentro. Tava sobrando. Salvaria o Havaí. Se salvando, né? Mas, na Grêmio Love, aos 32 do segundo tempo. O Corinthians foi ético, foi valente e fez o que tinha que fazer, né? Utilizou o time titular. Que é despachar esse time aí. E tinha mais 43 mil pessoas lá. Agora, o gol que classificou o São Paulo para a Libertadores. Gol do Rogério. No finalzinho também, viu, Léo? No finalzinho. Um golaço. E um golaço do Rogério, né? Torcer pro São Paulo continuar desorganizado ano que vem. Jogo sem gols. Coritiba se salva e o Vasco cai pela terceira vez em 8? 8 anos, exatamente. Agora, não adiantava nem o Vasco vencer aí, não, né? Os adversários diretos estavam vencendo. O Fluminense não ajudou, né? O Vasco. Exatamente. Mereceu cair o Vasco? Mereceu. Mereceu. Teve um primeiro turno com 13 pontos, Léo. Não tem jeito. Foi o tempo inteiro na zona de rebaixamento? Desde a quarta rodada. O drama lá no Rio de Janeiro. Eu fico com dó da torcida. E vendo isso, meus filhos falaram, pai, tomara que o América jogue o ano que vem, pra gente não passar por isso de novo. É a coisa mais triste do mundo. Hoje é descer com a pitanguinha ali umas três vezes arrasado. Eu sei o que esse povo tá sofrendo. O Fael também sabe. Não lembro. Eu não sei e nunca vou saber. Eu não sei e nunca vou saber. É time de primeira. É time do povo. É um incaível. Não, o que vale é o momento. O América hoje é de primeira. Passado acabou.